Olá queridos paroquianos, eu quero recordar um pedido de Jesus que vale sobretudo para nós esse tempo de pandemia que nós encontramos no Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 18 O mestre manda dizer, a minha hora chegou os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa nesse tempo de pandemia, a maioria das famílias católicas da nossa paróquia vão viver, celebrar, rezar, meditar a Páscoa do Senhor a sua paixão, morte e ressurreição em casa e você poderá acompanhar as celebrações da Semana Santa aqui da nossa Igreja Matriz, em casa, a partir das redes sociais na quinta-feira, dia 1º de abril, às 19h teremos a Missa da Ceia do Senhor na sexta-feira, às 15h, teremos a celebração da Paixão do Senhor à noite, às 19h, a Via Sacra no sábado, santo, às 18h anote bem aí, às 18h teremos a celebração da Vigília Pascal com a benção do fogo, a benção da água no decorrer da semana, depois da Páscoa você poderá retirar o seu copinho com água benta para levar para casa no domingo de Páscoa, teremos três celebrações às 8h, às 10h e às 19h não permita que a pandemia te afaste de Deus e muito menos da tua comunidade nesta Semana Santa boas celebrações e desejar uma feliz e abençoada Páscoa para ti e para toda a tua família